Como você já notou, antes mesmo do desfecho, o caso Isabela entra para a história, marcado por polêmicas. Exatamente. Juristas e até advogados experientes se dividem. A polícia e os peritos adotaram o caminho certo na busca pelos culpados. A polícia ouviu até agora 44 pessoas. O pai e a madrasta foram presos e apresentados como os únicos suspeitos do crime. Para o diretor do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, uma decisão precipitada. Se o local está sujeito à perícia, você não precisa prender alguém, basta interditar o local. Esse outro advogado critica os rumos da investigação. Eu acho que a investigação deveria, desde o início, ter ouvido todos os moradores do prédio, todos os funcionários do prédio. Outro ponto que gera controvérsias, o trabalho dos peritos. Desde a noite do crime, sábado, 29 de março, as equipes voltaram ao prédio pelo menos sete vezes. Um procedimento cuidadoso para chegar à verdade ou insegurança. Pode acontecer que durante a investigação surja um indício. Aí se justifica uma perícia. Mas se surgem seis ou sete indícios para fazer seis ou sete perícias, isso, a ver ou ver, é um exagero. As perícias vão sendo feitas na medida do que os dados que apareceram nas primeiras reclamam novas perícias, eles estão fazendo. E a polícia se depara com dificuldades naturais de um caso tão complexo, tão dramático e tão difícil. Outra dúvida. A perícia falhou ao recolher a grama onde Isabela foi encontrada, só nove dias depois do crime? A perícia teve que voltar algumas vezes lá. Porque ela precisa ter certeza daquilo que ela dirá expressamente, escrito e assinado pelos peritos. Então a polícia não falhou. A polícia informou o que ela tinha em determinado momento. A polícia informou o que ela tinha em determinado momento. A polícia informou o que ela tinha em determinado momento.